Três coisas definem se é bom estudar nas férias. Peso na consciência sem fim, gostar de estudar e realmente ficar entediado na praia e querer ou precisar muito avançar em uma matéria. E você, por que você quer estudar nas férias? É um desses três? Me conta aí embaixo e já aproveita para curtir o vídeo. Então começando pelo último, que é o mais fácil, se você quer ou precisa avançar em uma matéria, que tal estudar essa matéria por uma hora, uma hora e meia antes de sair para a praia ou sair para o parque ou para a atividade que você for fazer. Então você pode acordar cedo, estudar ela por uma hora, uma hora e meia e depois ficar livre para viver suas férias sem pensar nisso. Uma sugestão é ver os assuntos que mais caem dessa matéria, para você não correr o risco de passar suas férias estudando um assunto que não cai ou que cai, mas nas questões mais difíceis. Ou seja, é mais difícil de acertar e se acertar vale menos. Então dá uma olhada lá nos desafios sniper de matemática. Se você quiser, você pode só baixar o e-book e só ver lá qual é o grupo de matemática, grupo 1, 2 e 3, e assim usar melhor o seu tempo. E agora os outros casos, ou o peso na consciência ou o TED, o que você pode fazer? Vou ter duas opções, o estudo linguagens e o estudo questões. O estudo linguagens vai ser você ler livros obrigatórios, vai ser ver análises dos livros, por exemplo, se você fizer FUVEST, ou vai ser ler redações de nota 1000, ver aulas de redação, fazer redações. Então ficar nesse lado mais das linguagens, da leitura, que é algo também bem lúdico, que pode se encaixar muito bem com as suas férias. Então você pode, por exemplo, baixar no Kindle, você pode ler o livro mesmo, ou só ver análises e aí você pode ver no seu celular no YouTube. E agora eu estudo questões, eu vou dividir em três coisas. A primeira é você pegar questões que você fez no primeiro semestre e errou. Então pensa assim, aqueles simulados que você errou questões, listas que você errou questões e assim, focar no que você já viu, no que você já estudou e refazer essas questões. Esse é um estudo fundamental, mas as pessoas esquecem tanto, ou assim, só dão ênfase na próxima matéria, no próximo assunto, e esquecem que o que elas já viram é essencial, é o mais importante. Muitas vezes você erra mais assuntos que já estudou do que os que não estudou. Então refazer essas questões pode ser um estudo leve, um estudo que também se encaixa com as férias. E o problema, talvez seja levar muitas apostilas ou listas se você usa papel. Já se você usa um aplicativo como estudo.com, você tem lá as questões que você errou e você pode refazer lá mesmo. E se forem de provas, também vale a mesma coisa. A única coisa é refazer. E podem ser tanto de todas as matérias quanto só de algumas das principais, por exemplo, só exatas e naturezas. A segunda forma é só estudar por provas, então você vai lá e só faz prova do ENEM no seu vestibular e esquece outros tipos de estudo, sabe? Você foca nas provas, faz, por exemplo, uma ou duas por semana e pronto, e vai para suas férias. Então essa é uma forma que também pode se encaixar. Não estou falando que precisa ser assim, mas é uma ideia. Às vezes, quando você estuda menos tempo por dia, a melhor forma de você usar esse tempo é com provas ou questões. E aí, o principal, não precisa contar tempo, pode fazer a prova livremente, pode fazer 20 questões por dia, 15 questões por dia, sabe? A ideia é só ir fazendo essa prova, ir corrigindo, ir voltando nesses erros, e assim você não fica com peso na consciência. E nem com um TED lá na praia, você leva essa prova e faz lá. A terceira forma de estudar é com listas sniper. Então digamos que você ainda não faz provas antigas, você não viu mais da metade dos conteúdos, então você pode montar listas dos assuntos que você viu. Então você vai em um aplicativo de questões, vai lá matemática, seleciona os assuntos que você já estudou e faz listas assim. Mas o importante é que elas sejam misturadas, porque você ir capítulo por capítulo não vai dar o mesmo efeito de intercalar essas questões, que é justamente a ideia da lista sniper. Então assim, escolhe uma forma que você vai conseguir aproveitar suas férias e que vai ser legal estudar e tirar férias ao mesmo tempo, sabe? Não tenta estudar mais ou com muito peso na consciência, não, só o mínimo pra você não ter tédio ou pra você reduzir o peso na consciência sabendo que você tá fazendo alguma coisa. E se for uma matéria que é importante pra você, você separa aquela hora ali ou aquelas duas horas pra aquela matéria e segue com o resto do seu dia nas suas férias. Então só pra resumir vai ter o estudo questão e o estudo linguagens. No estudo linguagens você vai fazer redações ou vai ver aulas de temas, de propostas, vai ler redações de nota mil. E no estudo questões você pode ter três formas. A primeira forma é refazer questões que você errou ao longo do ano. Questões podem ser de todos os tipos, de listas, de provas, de simulados, de onde você encontrou questões, você vai lá e refaz as que você errou ou questões que você separou que são muito boas e resume a matéria que são as melhores questões. A segunda forma é com provas antigas e a terceira forma com as listas sniper. E lembra sempre de aproveitar essas férias, elas são um investimento, como a gente falou nesse vídeo aqui, e elas são investimento pra você voltar bem a gosto, pra você voltar com gás, voltar com tudo em cima, pra voltar a estudar pensando na prova aí em outubro. Então eu desejo umas férias maravilhosas, que você descanse e se quiser estudar, que estude um pouquinho também, avance na matéria e a gente se vê no próximo vídeo. Continuando atrás dos seus sonhos, o mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!